E atenção motoristas de Rio Preto, a partir desta terça-feira várias ruas da cidade estarão com trechos de interdições. Nós vamos saber mais detalhes com a repórter Melissa Alcântara, que volta aqui para falar com a gente. Mel, qual o motivo dessas interdições? Olá mais uma vez, Jéssica. Olha, a interdição é por conta das obras dos corredores de uso exclusivos dos ônibus que vão ser retomadas a partir de amanhã. A Secretaria de Trânsito é que vai realizar essa interdição de amanhã até o próximo sábado, dia 6. Ao longo da semana, então, vão ser quatro pontos de interdição, um deles aqui onde a gente está, na Avenida Filadelfo Gouveia Neto, entre as suas Capitão José Castro e Aimorés. Um outro local de interdição será na Rua João Mesquita, no bairro Parque Industrial, entre as ruas Dom Pedro I e Capitão José Verde. Na região central da cidade, Jéssica, serão dois pontos de interdição, na Rua Independência, entre as ruas Bernardino de Campos e 15 de novembro, e também na Rua 15 de novembro, entre as ruas Independência e Delegado Pinto de Toledo. Segundo a Secretaria de Trânsito, essas intervenções vão ser feitas entre as sete da manhã e as cinco horas da tarde, em meia pista de cada via. Todos os locais vão estar sinalizados e é preciso que os motoristas, não é, Jéssica, fiquem atentos. Os corredores exclusivos para ônibus em Rio Preto começaram a ser feitos em setembro do ano passado. A obra será feita em 42 quilômetros das principais ruas e avenidas da cidade. O projeto prevê ainda 111 pontos de ônibus e 100 quilômetros de calçadas. A obra, orçada em 53 milhões de reais, chegou a ser paralisada pela atual gestão no começo do ano. A Prefeitura alegou na época falha no projeto. E os corredores de uso exclusivo de ônibus fazem parte de todo o plano de mobilidade urbana a ser realizado aqui em São José do Rio Preto, com um custo total estimado em 200 milhões de reais, Jéssica. Tá certo, Mel. Obrigada pelas informações.